Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e minha linda com mais um Game Page de Liriam Atomers 2 para vocês. Eu já estou começando aqui, começando com a pressão aqui, eu já tomei dor de dia, não sei se eu faz de vez, sabe? Dá um bom medo dessa professora aqui. E eu passando aqui. Ah não, para. Que ela não me veja, por favor. Vou ficar aqui, vai que ela não me vira do nada? Eu não chego a tempo. Já estou me arrepiando aqui todinha. Vou esperar. Eu tenho que esperar. Meu Deus do céu. Eu não me vejo. Já não pulo, pulo não. Tá, a chave está aqui. Tem como abrir aqui? Como que eu vou puxar a chave sem fazer barulho? Não me vejo. Uh-oh. Hmm. Eu morro, então. Hmm. Cai daí! Como é que eu tenho que... subir? Hmm. Sai daí! Sai! Nossa, que difícil. Ele não sai. Tá, mais uma vez. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Achei que eu tinha que sair empurrando o negócio. E agora? Eu não consigo ver o que que tem pra lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ela me viu. Meu Deus do céu. Não. Como que eu vou passar? Não, 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 não. Vou tomar um dia. E o medo de passar? Ah não, eu não consigo passar, não consigo, ah tá ali, eu não consigo. Ah, eu não consigo passar, não consigo passar, não consigo passar, não consigo passar. Ah, meu Deus do céu, vocês vão me matar um dia. Esse jogo vai me matar do coração um dia. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, faz isso com Deus. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Não me veja. Não me veja, não me veja, não me veja. Ai, meu Deus do céu. Aí o medo de passar pro próximo. Meu Deus do céu. Não me veja, meu Deus do céu. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. A gente vai ter que passar. Calma. Calma. que a gente vai ter que passar. Acho que a gente pode passar. Sai correndo. Ai, entra ai E agora? O que vai ser de mim? Ele vai me matar, não vai? Falei, falei que ele ia me matar Ai, quase Será que se eu não correr, ele não me pega? Eu tenho que pegar o negócio que está lá do lado dele Quanto é o que ele vai ficar lá do lado dele? De novo Então Eu tenho que pegar o negócio Então Eu tenho que pegar o negócio Agora que ele está em alerta, meu amor, vai ser difícil Não, 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 não. Não sei mesmo, como que eu vou pegar o negócio sem encostar nele? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu peguei, eu consegui. Tá, se prepara. Vem, me pega. Tá, na próxima vez a gente vai. Ih, buguei. E é um, e é dois. Não, na próxima. Na próxima a gente vai. Ele realmente me pegou. Então a gente vai ter que soltar o negócio antes. Vem. Calma aí. Calma aí. Ai, solta, solta, sai correndo. Vixe, agora tá ferrado mesmo. Vixe. Vixe. Vamos tentar de novo Não deu certo Vamos ter que voltar lá Eu só aperto o bot errado Mano, eu bobei Não deu Não dava Eu já tinha levantado Vamos tentar ir na linha aqui do negócio Aí, preparar Apontar Vai Vai Enfim, ele morreu Não grita O que nos aguarda desse lado Apareceu alguma coisa no cano Não vai Misericórdia Foi quase que eu morri Misericórdia Misericórdia Amor 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 E o medo, o que eu faço? Ah é, eu vou ter que jogar o pau, sair correndo que nem uma louca pra pular daqui. Não é, eu vou ter que jogar. Não, mulher! Foi quase. Não é, eu vou ter que jogar. Vou cair de novo. Não sei. Ah, ela vai aparecer aqui? É sério isso? Se eu ficar aqui ela vai me ver? Cadê? Cadê ela? 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 Então... deixa eu colocar aqui e pular eu passo morri então não é aqui eu tenho que ir para onde a mulher está mesmo se não for assim não é o jogo calma tu é louco? pior de ser a mulher ai que susto ai que susto ai eu achei que ia morrer juro que eu achei que ia morrer bom gente eu vou ficando com o gameplay por aqui porque já deu meia hora de gameplay e eu estou morrendo eu preciso de um tempo e obrigada a todos ai gente não sei nem o que falar obrigada a todos que ficaram até aqui não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos e comentário que estão achando nossa estou tremendo beijinho tchau